Olá pessoal, estamos aqui na Paula Presentes, aqui na Praça Sintal, na minha cidade de Goconselho, D. Pedro II, bem pertinho do Banco do Brasil. Aqui é o Bolsas, tá gente? Ela vem de produtos natalinos, temos, né? Mas ela tem outros produtos. Olha, pra quem tá aí, né, com uma decoração natalina, na cor roseira, olha que coisa linda essa partezinha aqui, olha, esse conjunto tá maravilhoso. E essas flores também, olha esses vasos, pra fazer a composição, tá maravilhosa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos valores pra vocês, vamos ver quanto custa isso, hein? R$ 149, tá gente? Essa peça. Vamos ver aqui o preço das flores. As flores, se não me falha a memória, R$ 22,00 essa flor, tá gente? Mas ela divide no cartão e a vista tem 10%. E mais bolsas, olha que papai noel lindo lá em cima, pra dar uma olhada. E olha aqui, olha que casinha linda essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto custa esta casinha. Essa casa, gente, R$ 82,00. E é isso aí, gente. Essa lojinha, ela é muito encantadora. Olha que coisa linda aqui, esses bonecos, né? Então, se você ainda não comprou a decoração do Natal, venha pra Paula Presentes, que ela está com produtos lindos, maravilhosos. Olha isso aqui, olha essas coisas. Essas florzinhas verdes eu comprei ontem, tá R$ 7,00, tá gente? Aproveita o preço de promoção. E olha que jogo lindo, o jogo dos meus sonhos. Olha lá, peças lá embaixo. E aquelas rininhas também. Ai! Olha aqui esse jogo lindo. Vou dar uma olhada aqui nessa peça, pra me ver aqui o preço pra vocês. Essa aqui tá R$ 177,00. Cada pecinha dessas aqui na loja, dá um valor, tá gente? Aqui, ó, tá meio escuro, né? Mas se eu ver de lado, tô mostrando mais por aqui. E tem muitas outras coisas, tá gente? Objetos natalinos. E pra você usar no seu dia a dia. Tem essas taças lindas, tem esse boneco. Tem aquela sopeirinha ali. Olha, bolsas e todos os preços. Cada uma mais linda que a outra. Olha esse joguinho aqui. De bonecos, né gente? Olha que coisa linda. Muito linda aí pra sua decoração. Vamos também aqui, ó. Aqui nessa sexta, nós temos peças de todos os preços. De 7, de 15, 18, 20 reais. Gente, essa aguilanda aqui, muito linda, tá por R$ 170,00, tá? Então vocês não percam tempo e venham para a loja aqui em Paula Presentes. Comprar essas lindas decorações aí pra estar embelezando a casa de vocês. E olha aqui essa mesinha também de bibeloso, ó. São peças cristais. E cada uma ali tem um preço pra vocês. Olha aqui. Olha aqui essa orquídea vermelha que também pode estar usando aí no Natal, gente. Olha esse topo. Pra você estar fazendo na sua árvore. Uma coisa linda, né? Então aqui vocês acham de tudo. Presente pra decoração, presente pro dia das mães. Presente pra mudar a decoração de casa. Olha essas peças vermelhas. Que luxo. Nossa, tá muito lindo esse seixo aqui, essa peça vermelha. Vou dar uma olhada aqui. Pra mim ver quanto tá custando essa peça, gente. R$ 220,00. Vamos dar mais uma olhada. Eita, que apertadinha aqui. E desse lado, olha, temos peças. Narcô cristal e preto. Abajur. Taças lindas e maravilhosas. Eita. 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 Olha esses Papai Noel, que coisa linda, né? Deixa eu ver aqui o preço de cada um. R$ 59,00. R$ 59,00 esse Papai Noel. Muito lindo, gente. Vamos dar uma olhada aqui embaixo também. E olha que lindo. A loja mais linda da cidade é a loja da Paula Presentes. Precisou de presentes? Corram pra cá, gente. Tá precisando de um vaso lindo aí pra sua mesa? É só vir aqui, ó. Presentes pra todos os gostos. Temos aqui essa bandeja linda, que é um luxo, né? Que eu já fico de olho na vontade da pessoa levar tudo pra casa, né, gente? Só falta dinheiro. Agora, olha que coisa linda. Tudo lindo, né, gente? As coisas dela é um luxo aqui, gente, olha. Muito bonito, muito bom gosto, né? Lembrando que ela também, ó, tem aqui esse lado que é só pra criança. Então, se você precisa de presente pra criança, você vem aqui em Paula Presentes, tá? Vamos olhar aqui essa outra vitrine. Aqui tá um luxo. Dourada, ó. Aqui ela fez essa toda de dourado. Muito linda. Muito linda, né, gente? Pra fazer aquela decoração espetacular. Olha aqui essas peças. Muito linda. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau